E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Rima, eu não tenho como você passar, porque eu me conto para a te diminuir, cê alugou um AP, só que foi no pé de rato a vacilinha, tanto barulho não vai te deixar dormir. Não diga que passe maldado de mim, você não vai passar, porque eu tenho chegando, te atropelando e não tem como você chegar. E agora a barriga é perder, não tem como isso acontecer, o pano é vacilado a dinaria, preparado, tô com uma escoto armada e tem um menino pra você. Ô mano, fazer rima, nunca pronta e nunca ator Eu chego junto e a barata tonta Vai voltar tranquilo que meu zarço vale ouro Agora eu de misturo, eu de amassar esse besouro Não arruma nada que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica E acabo com a barata no pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você morre na chinelada Mas é gordão, vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta, eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário, você fica tremendo Eu sei, então não corre não Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedrotadora Amedrontadora, eu sou a barata voadora Você não precisa, mas tem que fazer uma noite boa Se eu for, se eu chego você corra Demorou parceiro, mas eu faço de R a B Pedir o terceiro, não vai ter pra onde você correr Se é barata voadora, só lamento Tomou uma voadora, sai voando daqui Que ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque a minha parceira, esse é meu rolê Amor Você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote Que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sofria Que mentira tem perna, porque eu sei Que lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você Corda, bigode e de perna curta Ah, cê sabe se tolhe Esse cara é muito louco, mano Eu falo a verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora Tá ligado parceiro Que o quadro te acaba Fez uma imagem que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima Já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior É porque ele é o pior Confiei com a palavra do pão Porque com ele que se situasse é menor Segura, cê é louco Esse cara é perdendo, tá com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engatilha Você é a que nem a duração Mas o meu brinquedo não pega na pilha Então vê se escuta que eu atropelar com você Cê tem uma na sua cara feia Que é mais quadrento do que 100% do seu dente Que nunca é talento, então não mostra Todo presente já não mostra Se eu não tentei o ataque Eu quero ver você ter a resposta Meu irmão tá suando, frio chocando Mas aí eu tô focado Não tô buscando Nessa daqui eu tô buscando É de pente alongado Tem que vencer a dor agora Cê foi alvejado Cala a boca Cala a boca é o caralho Eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano eu te traçalho Se não tivesse em Itália A metade do que eu tenho de dente Aí você tava rimando pra caralho Eu tenho argumento Novidade, a cara do Johnny é pra dentro Seu mano não é rima, continua Só que faz novidade Que depois da batalha eu vou deixar Fua 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 Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo é só no jogo Já que é pra agredir a chutar E errar a bola Aceitei o seu pouco Pus a sua cara pra fora Fua 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 Açou que você não é nem o adjunto Pega a visão aqui certinho o conjunto Você colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar a fora Porque o meu tá aqui dentro E eu tô montando ele agora Porque se eu sou bom Pegue a mão Porque se eu invada Vai buscar no ele Nem sou apontado Eu sei que eu sou julgado Mas só ganhou colisão Porque o espalho era jurado E fico quietinho Gostando no prado E agora ele tá me empolgado Mas você não vai passar de um frustrado Eu não me sinto atacado Fala do Renan Ele é meu parceiro Você não comou na norte de FP Você não comou na luta de perigo Eu correi na norte do LJ Bate você e todos os seus amigos Eu não me sinto atacado Eu não me sinto atacado Você 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 não me sinto atacado Até que me bateu Invernemente isso é mentira Isso nunca que aconteceu E quando eu vou mostrando Só te mostro que eu prospero Bate no tequinho e no colisão Toda vez que se abraçou Pode me dar dois a zero Desculpa de quem tá perdendo a batalha E não sabe quando vai chorar Mas não vai ser bom pai Se bote no seu lugar Bota uma rima na mesa Quem sabe assim sabe tocar Hoje tá rimando, tá mostrando talento Caraca, Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro Vem, caralho, vem, caralho Vem, Maripé, dois, dois, um, e lá Bordo do peso, crescimento, vem regime Tá no bolso aqui do Johnny e no bolso do teu time Não, pera um pouco, o que que aconteceu? Sua rima no bolso, quer falar de bolso? Depois do desastre, você conhece o meu E aí, Johnny, o seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mate da mão dele Que só assim já me tiram com o céu Amor, eu sou um arrepio Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto, na moral, o espanto da tristeza Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo Melhor se dar uma segurada Porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, fala, fala Fica falando que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez, sem o rim não foi nada Pode tentar ser o jogador do ano Que se eu tiver no time, você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco E você entrar no jogo, não passa do meio de campo Tinha lutado aqui no som e no ringue Você tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cúbrio da luta Você não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campo, subindo pro campo Meu foco é a grande área, meu fô é tipo Romário Você tá ligado com o irmão Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós Porque tá ligado, você vai morrer a sós Eu nunca erro um bate, mas eu pinto Tony Cross Só que você tá ligado E agora nessa você já perde pro prado Você é um bombalo, então vai ser deputado Você não joga mais, seu jogador é aposentado Você tá ligado, eu vou morrer com você Vem cá, do janta na linha Quando aí a volta, a grota ia pra deputado Jogando você pra linha É mesmo assim, seu deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu que aconteceu no 94 Mas o que você gosta de separar O que você gosta de tentar Mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora se perde pro grado Ele é a bolsa, ele não deixa pra depois Ninguém escondece que vem em 94 E também não vai ser sempre em 2022 Vai ter medo, otário Em 94 teve a Copa pro Brasil Em 2022 até o Nacional de São Paulo Vai ser viral em Diná Prevendo o futuro pra conseguir arrancar grito Na verdade você nunca vai arrumar nada Se for um cantifor no seu lugar, eu acredito São Paulo, Raquel Nacional São Paulo vai chegar na final É o que todos os serviços sempre falam Mas todos jogam nesse foco no final, tomam um pau Vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu tô só em Diná Mas eu sei o meu sonho, isso é que eu sou predestinado Talvez, se o cantifor fosse Aí ele seria um bom mano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse Chile tá faltando Aí, aí, aí Aí Sem maldade sua ideia foi fuleira Esse jogo é sério, mas eu mando tão bem Que parece brincadeira Cê sabe que seu freestyling é velho Não testa sua fé, cada um com teu evangelho Demorou, mas aqui é sério Cê entendeu no improvisado Cê sabe brincar Mas hoje cê desceu pro play errado Falou que eu falei que cê é um gênio Não arruma nada Realmente é um gênio forte com uma rima fraca Ei, só que meu mano aqui é dois Eu dancei pro play e spankei um playboy Ei, não, meu mano, sabe que eu sou chuta o balde Esquece o play, o cut é underground Demorou, parceiro, só que você tá com um rei na barriga Cê spankou um boy sim, mas foi nas antigas Agora é bom, cê chega calmo respirando Não tem mais boy pra bater Que a favela tá dominando Meu mano, sabe que eu faço free Favela tá dominando e não é pra distrair Melhor, meu mano, você sair A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui E o dia que você sair Não vai ter uns moleque pra continuar isso daí A favela não é você e a favela não é o prado A favela é o sonho, a favela é o legado A favela é o legado Tudo bem, meu mano, eu entendi o improvisado A favela é o legado, esse é seu fim Claro que vai ter vários, mano, igual você que se inspira em mim A mão em você e vários caras Pra que que eu vou desmerecer e pagar uma rajada Respeito pra caralho a história que cê fez Mas abaixa a sua bola que hoje em dia já é minha vez Então eu vou mostrar como que vai ficar Cê tá ligado, minha parceira, que eu sigo te mostrando Falou que eu tô de uma cota Eu já tô chegando agora Mas eu já cheguei agora abalando E foi fazendo o que eu tinha que pisar E foi fazendo o que eu tinha que fazer E foi falando o que eu tinha que falar E foi batendo em quem eu tinha que bater E foi apanhando o que eu tinha que apanhar E foi fazendo quando eu tive que fazer E quando o Zé Paulinho veio criticar Eu levantei a mão e mandei se foder O que eu tinha que fazer Eu não sei se eles já não pude Me fazer a vida e te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão, meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu bloco Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar, cê começa de novo Eu não devia escutar, se ele não entende Zé nunca reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se fala, já tem O cara nem fala, esse é seu empenho Juta com o Néo e vai lá e se pergunta Como perder pro magão de dois a sério O cara não chega que nem nessa casa Só que eu colo mandando minha rima Se não tem rima, faz favor e passa A sua amarenta que vai te fazer refém Sei que cê bateu nos carinhão pra te também Então respeita que história a gente também tem Respeito que respeita pra quem tem Eu abaixo a cabeça pra quem manda bem Mas tá ligado que o bagulho é no garranjo Eu só tromo quem é mandar bem no ringue Então só abaixo pra ver seu gancho Na verdade, mano, não é gancho Na batida você se prepara, não é gancho Que eu não gosto de vir atacar por baixo Se a Leminski rima é direto, soco na cara Eu tô no instrumental, não quer atacar por baixo Então melhor subir um degrau Porque eu vou te mostrar que eu faço frio Não tem como chegar, eu tô no top Eu desci pra saber cair Tudo bem Aqui na disciplina Não tem problema, mano, que na batida ensina Sabe por que? Na disciplina eu vou descer aos três degraus Pra chegar aqui no nível da sua rima Tá vendo? Por isso que você tá se atrasando Você quer ser igual eu e tá se rebaixando Faz o seu próprio corre que as coisas vai melhorando Eu quero ver!